Ai Mara, vamos brincar de eu nunca Eu nem nunca brinquei, como é que eu vou saber? Eu nunca Eu nunca Desejei um crush e um amigo Mentira, sempre desejo Tudo é bonito, então eu não vou mentir Desejo muito Vamos lá, pro próximo Eu nunca dormi com o meu ex Mentira, dormi demais Essa brincadeira não vai dar pra mim Essa brincadeira não vai dar Olha lá Eu nunca fiz xixi na piscina Toda hora Fiz que é MG Sim, é brincadeira Pesado, cara